Só este ano, a prestação da casa subiu mais de 50% para a grande maioria das famílias com crédito de habitação. Depois de uma subida galopante no ano de 2022, será que em 2023 os juros vão continuar a subir? No mais recente episódio do podcast de Manibar, vamos falar do que podemos esperar para as taxas de juros em 2023 e o impacto que isso terá no nosso bolso. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos de bem e de boa saúde, que o Natal tenha sido bom. E está aí o final do ano de 2022 a aproximar-se. É tempo de balanço, resoluções, definição de novas metas e objetivos, porque temos aí a chegar novos 365 dias pela frente, que espero muito sinceramente que vos traga, que lhe traga muita saúde, alegria e prosperidade. Afinal, não é? Aqui o nosso podcast Manibar falamos de dinheiro de forma descontraída e descomplicada e procuro aqui também levar um bocadinho mais além do que pode parecer o óbvio. E olhando aqui para a frente, eu fui fazer umas contas e este episódio é mais um daqueles de alerta. E vocês sabem que eu não gosto nada de ser alarmista, nem sou nada negativista, pelo contrário. E se não me conhece, antes de mais, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Manibar, um dos podcasts mais ouvidos em Portugal e que eu tenho o privilégio de conduzir aqui estes próximos minutos, enquanto se calhar está a trabalhar, enquanto se calhar está na sua rotina no ginásio, que está a dar e que está a fazer a sua rotina de casa, recebo sempre muito feedback de vários ouvintes que utilizam alguns momentos na sua vida para aproveitarem, para melhorarem a sua vida financeira, o seu conhecimento e a sua literacia financeira. E, portanto, quem já me conhece há mais tempo sabe que eu não visto nada à pele do oráculo da desgraça, mas sinto que, mais uma vez, é a minha obrigação alertar para que possa organizar a sua vida financeira e começar o ano de 2023 melhor preparado para o que aí vem. Porque eu acredito que conhecimento é poder, e é engraçado porque ainda há dias falava com alunos do Curto Zero à Liberdade Financeira 2.0, que partilhavam como tinha sido o ano de 2022, foi um ano menos preocupante, e sentiram-no sobretudo porque começaram a ajustar a sua vida financeira, a tomarem as medidas antes mesmo de levarem com um impacto. E o impacto do quê? E uma coisa que vamos falar inclusivamente neste episódio. E aproveitar já agora, porque têm surgido várias perguntas sobre até quando é que estão abertas as inscrições do Curto Zero à Liberdade Financeira 2.0. E vamos encerrar, muito em breve as inscrições, já restam poucas vagas, e se não sabe do que eu estou a falar, é só o curso de Finanças Pessoais mais completo que vai encontrar, cuja metodologia eu desenvolvi, tendo por base a minha experiência de 18 anos como especialista nesta área financeira. Estamos a falar de um curso online que pode fazer quando quiser, onde quiser, gostando de ter apenas um computador e acesso à internet, conta com várias ferramentas, mais de 160 videoaulas, webinars ao vivo comigo, ferramentas e bónus incríveis, como por exemplo, acesso a um guia sobre planos de poupança-reforma, que o vai ajudar a saber tudo o que precisa sobre este instrumento de poupança. Temos um e-paper com o top 10 de ações preferidas dos analistas, em que é possível descobrir quais é que são as ações eleitas por alguns dos maiores analistas financeiros. Também tem acesso ao caderno de Finanças Pessoais, que lhe permite definir novas metas e objetivos, e manter aqui o registro detalhado do seu orçamento, para fazer um balanço anual das suas próprias finanças. Muitas ferramentas, muito conteúdo. Pode encontrar o link na descrição deste episódio, que dá acesso à página onde encontra toda a informação. Este é um curso que é para todas aquelas pessoas que querem levar a sua vida financeira para um novo patamar, e para aquelas pessoas que querem finalmente perceber como podem pôr o seu dinheiro a trabalhar para si, e para aquelas que querem começar a investir e não fazem ideia por onde se iniciar, porque este curso está desenhado para que qualquer pessoa, a partir do zero, consiga implementar uma estratégia de investimento adequada a si, aos seus objetivos, e por isso não é necessário ter qualquer formação de base. É um curso que, eu costumo dizer, e os próprios alunos que já passaram pela formação, é muito mais do que um curso, é um transformador de vidas, que já mudou a vida de milhares de pessoas e que pode mudar a sua também. Portanto, se quer mudar a sua vida financeira em 2023, aproveita e garanta o seu lugar numa das últimas vagas. Pode encontrar, como sempre, o link na descrição deste episódio. Como eu estava a dizer, muitos dos alunos souberam exatamente como ajustar as suas finanças ao longo de 2022, pelo conhecimento que conseguiram ter. E uma das mudanças dos marcos de 2022, houve aqui vários marcos, mas do ponto de vista financeiro, o ano de 2022 ficou marcado pelo início de um ciclo de subidas de taxas de juros. Foi em julho que o Banco Central Europeu subiu pela primeira vez as taxas de juros em 11 anos. Nós vinhamos de um período em que tivemos, ainda é um período longo, estamos a falar entre 2015 e 2022, que nós tivemos um período anormal de taxas de juros negativas, neste caso das taxas de juros Euribor, porque, só para deixar esta nota, quando falamos do Banco Central Europeu mexer e subir ou descer as taxas, falamos das taxas de juros de referência, depois a Euribor é uma taxa interbancária, uma taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si e que serve de referência, nomeadamente, para o crédito à habitação e a mais utilizada em Portugal é, sobretudo, a Euribor a 3 e a 6 meses e, para quem tem empréstimos mais recentes, sobretudo nos últimos 5 anos, Euribor com a maturidade a 12 meses. Euribor a 12 meses. Portanto, temos, em grosso modo, estas 3 maturidades. Portanto, o Banco Central Europeu colocou, a determinada altura, os juros em zero, as taxas interbancárias vieram para este momento anormal de taxas de juros negativas e as pessoas habituaram-se a este new normal. E para toda uma geração, e estamos a falar de 7 anos de juros, de taxas de juros negativas, em que o preço do dinheiro estava anormalmente barato, é normal que agora as pessoas estejam assustadas com esta subida. E dar-vos a nota que os juros estarem à volta dos 2 ou 3%, nós não estamos a falar de juros elevados. Nós estamos a partir de uma base negativa. E claro, partindo de uma base negativa, eu já vou partilhar aqui alguns números, partindo de uma base negativa, o efeito que isto tem, nomeadamente, na prestação da casa, é efetivamente enorme. E durante este período, muitas pessoas aproveitaram para comprar a sua primeira habitação, outras para trocarem de casa, para casas maiores. e muitas, inclusivamente, conseguiram comprar casas com um recurso a financiamento, ou seja, um montante de crédito mais elevado, porque o preço do dinheiro estava barato. O que é que está a acontecer? Com a subida dos juros, a prestação está a ficar mais cara. E como eu vos estava a dizer, eu fui fazer umas contas. E vou partilhar aqui umas contas muito simples, porque eu sei que até a ouvir é difícil nós conseguimos reter tantos números, mas fui pegar aqui no exemplo de um crédito de habitação, de 100 mil euros a 30 anos. Pegando, por exemplo, numa Euribor, a três meses, só para vos dar a ordem da grandeza, uma prestação que em janeiro de 2022 se situava à volta de 296, quase 297 euros, em dezembro de 2022, ou seja, neste caso, utilizando a média mensal até ao momento, porque ainda não terminou o mês, usando a média mensal até ao momento, este mesmo crédito passa a ter uma prestação de 424, portanto, de 297 para 424. Nós estamos aqui a falar de mais de 127 euros, cerca de 128 euros, é uma variação de 43%. Se formos avaliar para os mesmos 100 mil euros, mas se fosse com Euribor a seis meses, era passar de janeiro de uma prestação de 298 para dezembro, para uma prestação de 450 euros. Para quem tem uma Euribor a 12, a prestação que em janeiro de 2022 era de 300 euros, em dezembro é de 474, quase, 475 euros. Estamos a falar de mais 175 euros por cada 100 mil euros. Se fôssemos fazer as contas, por exemplo, para um empréstimo de 150 mil euros, e vou pegar aqui no exemplo de uma Euribor a seis meses, porque uma Euribor a seis meses ainda assim é o indexante mais utilizado no cálculo do crédito da habitação em Portugal, nós, quando vamos comparar num empréstimo de 150 mil euros, quanto é que era a prestação em janeiro, e estamos a falar de uma prestação de 447 euros, que em dezembro passa para 675 euros. Estamos a falar de uma variação de 228 euros. É muito dinheiro para uma família que tem este empréstimo. E agora o ponto é, isto fica por aqui? Será que fica por aqui? Ora bem, quando nós vamos analisar o mês de dezembro de 2022, nós verificamos que a Euribor a 12 meses, e como eu estava a dizer, a Euribor a 12 meses acabou por ser o indexante a que mais bancos deram créditos sensivelmente nos últimos cinco anos, ultrapassou a barreira dos 3%, e já está acima dos 3,2%. Portanto, nós temos as médias mensais, e deixar esta nota, quando nós utilizamos para efeitos do cálculo da prestação da casa, nós ouvimos todos dizer a Euribor está a 3, está a 3,2. Não é aquele valor. O que é tido em conta é a média mensal de um mês, e depois tem a ver aqui com os períodos de revisão, mas não vou complicar aqui este episódio. Mas dizer que as médias mensais deste mês de dezembro, que ainda não terminou, nós temos a Euribor a 3 meses ligeiramente acima de 2%, a Euribor a 6 meses acima de 2,5%, e a Euribor a 12 meses praticamente nos 3%. Isto é ao momento atual em que eu gravo este episódio, é em dezembro. A 15 de dezembro deste ano, pela quarta vez nos últimos 5 meses, o Banco Central Europeu subiu o preço do dinheiro na zona euro em 50 pontos base, ou seja, nós temos neste momento a taxa de referência do Banco Central Europeu a 2,5%, a RFI. Apesar das taxas estarem no nível mais alto desde dezembro de 2008, o Conselho da BCE já admitiu que vai continuar a subir os juros de forma significativa. E porquê? O que é que o Banco Central Europeu está a tentar fazer? Está a tentar combater a inflação, que continua demasiado alta. O que é que eu vos quero alertar, meus amigos? Enquanto nós temos a inflação alta, o Banco Central Europeu vai continuar a subir os juros. Se os juros sobem, a Euribor sobe, as coisas, o preço do dinheiro nos empréstimos fica mais caro. Bottom line, resumo, a prestação da casa, a subida ainda não ficou por aqui. Vai continuar a subir em 2023. Ainda que o ritmo possa não ser o mesmo que aconteceu até aqui, porque de facto foi um ritmo muito elevado, muito rápido, aconteceu tudo muito rápido. Nós tínhamos ainda em janeiro as Euribor em terreno negativo e agora temos Euribor acima de 2,5%, 3%. Foi ver quanto é que os mercados estão a antecipar que as Euribor venham a atingir em junho de 2023. Portanto, eu estou-vos a dar dados completamente atualizados. Qual é que é a expectativa do mercado? E a expectativa do mercado coloca uma Euribor a 3 meses, a Euribor a 3 meses, nos 3,59% em junho e uma Euribor a 6 meses, a 3,72%. O que é que isto quer dizer, meus amigos? Isto quer dizer que nós ainda temos cerca de 1 ponto percentual, 1,5 pontos percentuais de subida. Ou seja, o mercado ainda antecipa que haja uma subida, que as Euribor continuem a subir até a metade do próximo ano em mais 1 ponto percentual, 1,5 pontos percentuais. E eu fui fazer as contas e vou pegar no exemplo, vou pegar no exemplo da Euribor a 6 meses, no caso dos 100 mil euros, para ser mais fácil entender a conta. nós estamos a falar do facto da prestação, no caso de 100 mil euros, poder vir a chegar aos quase 507 euros e vou relembrar, ou seja, 507 euros em junho, tendo por base o que o mercado, os mercados estão a antecipar que a Euribor a 6 meses vem a atingir em junho de 2023, dentro de aproximadamente 6 meses, colocaria no crédito de habitação a 100 mil euros, a prestação nos 507 euros. Vou recordar que este exemplo que eu estou a dar, em janeiro deste ano, a prestação estava em 298. Meus amigos, estamos a falar de um aumento de 70%. 70%. Para quem tem Euribor a 3 meses tem vindo a rever trimestralmente, para quem tem a 6 meses revê semestralmente, para quem tem a 12 revê anualmente. Eu quero alertar-vos para o facto de, apesar da maior talhada vir agora, e há pessoas, ainda no outro dia falava com algumas pessoas que têm a Euribor a 12 e que vão rever em janeiro, em fevereiro, em março, portanto, ainda nem sequer levaram aqui com a subida, ainda vão levar, isto não vai ficar por aqui. O ritmo não será o mesmo, é essa a expectativa do mercado. Meus amigos, nos últimos tempos, já se torna muito difícil fazer previsões. A verdade é que já há bancos de investimento que acreditam que as mudanças são tão estruturais, tão profundas, que dificilmente nós voltaremos aos anos 2017, 2018. Aliás, estava a ler um especialista da Goldman Sachs a partilhar que considera que os bancos centrais vão enfrentar aqui um percurso tão difícil, nomeadamente de controle da inflação, porque o mandato do Banco Central Europeu é que a inflação ronda os 2%, e nós temos ali as inflações ali perto dos 10%, que vai ser tão difícil colocar nos 2%, que estas pressões estruturais vão levar a que os 3% passem a ser os novos 2%. O que é que ele quer dizer com isto? Só para vos explicar. Diz-se que, para uma economia saudável, os juros deveriam andar a rondar os 2%, à volta dos 2%. Por isso é que eu vos digo que termos os juros aos níveis que eles estão não significa ter os juros altos. Nós é que tivemos anormalmente juros baixos negativos durante 7 anos. Foi muito tempo de um período anormal. O que está a dizer, o que este analista está a dizer, é que acredita que estas mudanças estruturais que estão a ocorrer vão levar a que, em vez de nós nos habituarmos a uma realidade de juros à volta dos 2%, devemos nos habituar a uma realidade de juros à volta dos 3%. Meus amigos, têm de olhar para as vossas finanças pessoais, para os vossos orçamentos e fazer um reajuste, um reajuste dos fundos de emergência, um reajuste da taxa de esforço e eu tenho episódios aqui dedicados também a estes temas. Inclusive, eu vou falar muito disto no curso do Zera à Liberdade Financeira 2.0 que vai obrigar a reajustes em 2023 e vou partilhar inclusivamente também mais com os meus alunos como é que se pode isto fazer do ponto de vista prático, mas eu quero vos deixar o alerta, deixar o alerta e eu sei, eu sei que viemos do Natal e este não é o tema mais sexy do mundo para começarmos o ano, mas é melhor começarmos o ano com os olhos abertos do que aqui ludibriados com o frufru dos cofetes. Ok? Portanto, quando nós conseguimos ajustar o nosso orçamento antes de estarmos com a corda na garganta é completamente diferente quando estamos numa situação de emergência em que simplesmente estamos a ser reativos. Aliás, muitas pessoas já estão a ser contactadas ou vão ser contactadas pelos bancos no âmbito até de uma alteração legislativa que leva a que os bancos tenham de negociar com as pessoas que passam a estar numa situação de risco ou seja em que há um aumento da taxa de esforço porque imaginando que as pessoas ganham exatamente o mesmo e com esta subida de juros ou seja uma pessoa que até estava bem do ponto de vista de taxa de esforço do peso que a soma das prestações tinham nos seus rendimentos agora se o rendimento é o mesmo e as taxas estão mais caras a prestação está mais cara obviamente que para algumas pessoas passa-se entrar aqui numa zona vermelha e por isso os bancos muito possivelmente vão contactar as pessoas que estão nesta situação agora antes de eu esperar por ser contactado eu próprio posso fazer os meus reajustes posso fazer os meus e devo fazê-lo devo tornar-me parte ativa da minha vida financeira assumir as rédeas da minha vida financeira e ajustar e volto a dizer um ponto que eu tenho dito e repito tão importante se 2022 foi um ano relevante para nomeadamente investirmos o nosso dinheiro e sabermos investir o ano de 2023 será primordial sabermos gerir o nosso dinheiro sabermos ser financeiramente eficientes em termos do nosso orçamento e pormos o dinheiro a trabalhar para nós sob pena de estarmos todos os dias a empobrecer e pronto era isto para vos trazerem mais um magnífico episódio do podcast Manibar relembrar quem quiser se inscrever últimas vagas curso do 0 à liberdade financeira 2.0 tem o link na descrição aproveitar para agradecer as vossas mensagens incríveis mesmo de feliz natal desejar-vos um fantástico um próspero ano ano novo 2023 que vos traga muitas coisas boas e para aquelas pessoas que vão entrar aqui para os alunos que vão fazer parte aqui do curso do 0 à liberdade financeira 2.0 que comecemos o 2023 em grande vai ser um ano épico e temos aqui muitas novidades para partilhar já sabem que podem continuar a acompanhar-nos através das nossas redes sociais facebook instagram eu deixo sempre os links na descrição também o nosso grupo no telegram mais uma vez não se esqueçam de subscrever a nossa newsletter vem em novidades é só isto que eu posso dizer e não se esqueçam também de subscrever o podcast através da plataforma onde estiverem a ouvir se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem e sejam agentes de mudança na vida das pessoas que vos rodeiam quanto a nós encontramos-nos então no próximo Money Bar Money Here we go Honey The dollars are gone over $6 nois ever A CIDADE NO BRASIL